Atenção mulheres, se vocês querem deixar os seus cabelos mais sedosos, leves e protegidos, prestem atenção. A Bio-Extratos acaba de lançar o óleo de argã. Eu quero que você confira comigo. Óleo multifuncional de argã e cártamo. Novo tratamento potencializador que não pesa os cabelos. A combinação perfeita para cabelos perfeitos. Bio-Extratos. Experimente e sinta a diferença. Bio-Extratos nos melhores supermercados, farmácias e salões de beleza. Para você, experimente e sinta a diferença. Mas o bacana não acabou não. A gente tem matéria. Vamos lá.